Oi gente, aqui é o Edu, e esse vídeo é um tanto quanto polêmico porque eu vou falar dos livros que me decepcionaram em 2016. Não quer dizer que esses livros sejam realmente ruins, tá certo, alguns são bem ruins mesmo. Mas alguns até foram livros assim, ok, mas que me decepcionaram, que eu não achei tão bons quanto eu queria que fosse, ou alguns até que eu botei muita expectativa, mas eu não achei tudo aquilo. Bom, vocês vão entender no decorrer do vídeo, então roda a vinheta. O primeiro livro é um que eu queria ler há bastante tempo, que eu tinha bastante expectativas também, que é um livro do Neil Gaiman, meu Deus do céu, não me crucifiquem, por favor, por favor, que foi o livro Coraline. Eu achei que eu ia gostar muito desse livro, eu achei o livro bem ok, ele passa uma mensagem bacana, mas eu achei ele um tanto quanto confuso e eu sei que ele é um livro infantil, mas eu acho que ele não retrata aquilo que o autor queria fazer, sabe? Eu pensei que o autor fez em outros livros dele, né, o Neil Gaiman traz uma escrita única, assim, então eu acho que ele não conseguiu trazer o que ele queria nesse livro, apesar das mensagens que ele ainda conseguiu passar, mas eu acho que o livro não transmitiu tudo isso, a narrativa dele ficou um pouco pesada e muito repetitiva. Eu não sei se é a questão da tradução e tal, porque eu li ele em português, né, eu li ele em e-book no Kindle, por isso a capinha aqui, eu não tenho ele físico. Então o principal problema pra mim desse livro foram as repetições, sabe? Eu achei esse livro muito redundante, assim. A história em si eu achei bem interessante, o final da história, achei bonitinho e tal, mas realmente me decepcionou. O próximo livro não foi só uma decepção, foi um livro que eu realmente não gostei, que foi Formaturas Infernais. Ele é escrito pela Meg Cabot, Stephanie Meyer, Michelle e Jeff, Jaffe, não sei como pronuncia, Kim Harrison e Lauren Miracle, não sei como que pronuncia, porque tem um Y aqui nesse nome e é bem estranho. Esse é um livro de contos, né, como o nome diz, ele se passa em relação a formaturas, então são formaturas realmente infernais e o livro é um livro infernal. Eu achei esse livro muito, muito, muito ruim. Até os contos que foram legazinhos não se salvaram, assim, não foram legais o suficiente pra salvar o livro, sabe? O menos pior, eu acho, que é o Buquê, da Meg Cabot, e o da Kim Harrison, que é a Madison Waver e a Morte, se eu não me engano, que até depois ela fez uma trilogia de livros baseado no conto, que foi como se fosse uma introdução da história. Realmente esse livro foi uma decepção, eu li ele muito empurrado, tanto que eu terminei ele em 2016, mas eu tinha começado a ler ele em 2013, se eu não me engano. 13, 14, 15, 16... É, foram três anos pra ler esse livro, porque realmente ele é muito ruim. O próximo livro, que foi uma decepção pra mim, foi o Encontro Sombrio dos Grimm, eu ganhei ele de presente do meu amigo Leonardo Amarante. Eu sei que foi um presente, parece um pouco ingrato isso, né, parece... Eu tô sendo mal agradecido, mas é que realmente o livro me decepcionou bastante, assim. Eu esperava, eu sabia que era um livro engraçado, tipo, de terror ali, mas que é engraçado, né. E ele não tem nada de terror, assim, é bem bobo, na verdade. E eu achei que os contos demoraram ali pra se interligarem, né, pra formar uma história legal. Então só ali, só ali em 3 quartos do livro que ele começa a ficar interessante, sabe, o começo tá bem arrastado, assim. Eu não gostei muito da narrativa do autor, mas as piadinhas que ele coloca, né, umas coisas com o final, que tipo, ah, agora acabou, fim. Aí você vira a página e tem tipo, ah, mas tem mais uma coisa, né. Pô, agora é fim, de verdade, não sei o quê. Tira as crianças da sala porque agora é uma parte muito horrível e não sei o quê. Essas coisas eu achei bem divertidas, assim. Mas realmente o livro foi uma decepção e eu esperava bem mais. Gente, o próximo livro também ganhei de presente. Ninguém vai mais querer me dar presente. Tô falando mal dos meus presentes, gente, mas eu acho que vocês vão me entender. É o 365 Dias Extraordinários, da RJ Palácio. Esse livro ali traz frases pra cada dia do ano, né, por isso 365 dias. A maioria das frases são frases bem bobas, bem simples. Frases que a gente escuta no dia a dia, ditados populares. Tem só ali, sei lá, o quinto do livro é o que salva ali de frases que são realmente interessantes, que você pode refletir com elas e que, sei lá, dá vontade de twittar essa frase, de postar no Facebook. Então são bem poucas essas frases e é um livro que ele também traz alguns e-mails, algumas correspondências aqui de um tipo de um personagem fictício e eu não entendi muito bem até hoje. Mas esse livro me decepcionou bastante, assim, eu tinha grandes expectativas pra ele também e eu achei ele bem ruimzinho. O próximo livro é horrível, 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 que é Voos e Sinos e Misteriosos Destinos. Cara, eu consegui terminar de ler esse livro. Foi uma dificuldade enorme, 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 porque ele é muito arrastado, a história é muito sem graça, sério. Tipo, o plot dele é muito legal, porque é um menino que viaja ali entre dimensões e, quando ele chega nessa dimensão paralela, ele encontra uma Londres toda steampunk, assim, com coisas de máquina e tudo mais. Um governo ali bem louco, uma senhora que eles chamam que é como se fosse a rainha da Salão dos Paralelas, que ela é muito louca e tal. A história parece ser interessante, mas a narrativa é muito ruim. Sério, a narrativa da autora é muito chata, a história não acontece nada, você tem o plot e vai enrolando, enrolando o livro inteiro e não acontece nada. No final, acontece duas ou três coisinhas ali. Aí, tipo, ela tenta fazer um negócio tipo, ó, meu Deus, aquilo que eu falei lá no começo era uma coisa muito demais, uma coisa muito mágica e, né, gigante e tal, mas você chega, tipo, fica, tipo, sério, é isso? É, realmente, a autora forçou, assim, e eu não gostei desse livro, sério. Foi, eu acho que, o segundo, sei lá, pior, terceiro, pior livro que eu li no ano 2016. O último livro, então, agora vai chover dislikes, sério, porque todo mundo ama esse livro, mas eu odio, gente, sério. Foi o livro Carry On, da Rainbow Rowell. Pode dar dislike. Pera lá, eu aceito, sério, porque, gente, desculpa, desculpa, de verdade. Mas, pera, peraí, 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 deixa eu explicar pelo menos o porquê que eu não gostei. Eu li em 2015 Fangirl, da Rainbow Rowell, e eu achei esse livro simplesmente maravilhoso. Eu achei esse livro fantástico e foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Ele entrou pro top de vida, assim, eu fiquei, meu Deus, Rainbow Rowell é maravilhosa, tipo, nossa, eu preciso ler tudo dela, quero ler o Leonard Park, anexos, ligações, né, enfim, quero ler todos os livros dela. E aí eu fui ler Carry On, porque aqui a protagonista escreve uma fanfic, e essa fanfic é a Carry On, né? Mas, sério, eu achei esse livro muito ruim, meu Deus, a história inteira não acontece nada, é uma enrolação. O casal principal é um saco, o protagonista, ele é muito ridículo, sabe? Tipo, ele se apaixona, ele, ai, será que eu tô apaixonado? Ai, não sei, gente, tipo, ai, sei lá, eu não sei o que eu tô sentindo, mas eu quero beijar você, mas eu acho que eu não tô apaixonado. Ai, sabe, tipo, pelo amor de Deus, tô muito sem graça. A escrita tá horrível nesse livro, não parece a escrita da Rainbow Rowell. A maioria das pessoas que gostaram desse livro não leram ele em português. Então eu acredito que seja muito problema da tradução, que deixou a narrativa engessada, sabe? Eu acho que essa é a palavra certa. O livro tá muito engessado, assim, você não consegue caminhar, não consegue ir pra frente, sabe? A história é muito, muito chata. Eu achei também os personagens desse livro muito horríveis, muito mal desenvolvidos. A autora parece que colocou eles ali só pra ter um miolo, né? Só pra encher linguiça, assim, e realmente eu não gostei, gente, tipo, não deu certo. Desculpa, gente, eu sei que todo mundo gosta, mas desculpa, realmente, eu não gostei, eu não consegui. E eu amo Fangirl, isso que me irritou, sabe? Sei lá, tipo, eu li errado, eu só posso ter lido errado, não tem porquê. Eu acho que depois, quando eu souber ler mais inglês, né? Quando eu tiver o meu inglês, melhor, eu vou tentar ler o livro em inglês, né? Releio ele, daí no idioma original, pra ver se melhora, pra dar mais uma chance e tal. E olha, é um livro grosso, demorei, eu acho que uns três meses pra ler ele. Eu tava ligando sempre ali pra livraria, pra ver se o livro tinha chego e tal. Ligando pra todos os livrinhos da cidade, tava super ansioso pra vocês verem o quanto eu queria. Eu fui com toda a expectativa do mundo, aí chegou lá, comecei a ler, fui achando o livro horrível, escrito horrível, personagens ruins, história chata. E sério, gente, não deu. Me desculpem. Se você gostou desse vídeo, que eu acho um pouco difícil, né? Porque é um vídeo difícil de se gostar, já que eu falei de coisas ruins. Não esqueça de dar um gostei ali embaixo, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra receber todas as notificações do canal. Porque o YouTube não manda as notificações de vídeos novos pra quem é inscrito no canal, só pra quem ativa o sininho. Deixa ali nos comentários também quais foram as decepções literárias de vocês de 2016, o que vocês leram que realmente não gostaram, o que decepcionou, o livro que vocês acharam ruim mesmo. Deixa aí nos comentários pra saber também. É isso então, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!